Bom dia! Então vamos começar a aula de hoje. A nossa aula de hoje é sobre infecções cirúrgicas e o objetivo é que no final da aula vocês reconheçam o que é uma infecção cirúrgica, quais são os tipos de infecções cirúrgicas mais comuns que estão relacionadas à cirurgia, classificar os tipos de cirurgia, se essa cirurgia em relação à sua contaminação, se ela é uma cirurgia limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada, quais são os fatores de risco que são relacionados à infecção, o que pode predispor aquele paciente a fazer a infecção e fazer o diagnóstico e o tratamento dessa infecção no paciente cirúrgico. Então, apesar de todos os avanços que a gente tem na cirurgia, o controle da infecção, ela continua sendo um grande desafio para o cirurgião. Cada vez é mais atual a ideia de que, se prevenirmos a infecção, a gente terá um resultado melhor, vai evitar que o paciente desenvolva infecção no pós-operatório. Então, é necessário que tenha um grande esforço, tanto da parte da cirurgia, como da parte de controle de alguns fatores relacionados ao paciente. Então, que a gente tenha esse controle total do que pode ser evitado, para que esse paciente não desenvolva infecção no pós-operatório e que esses níveis de infecção dentro da nossa unidade hospitalar sejam o menor possível. Porque isso também fala a favor de uma melhor qualidade dentro daquela unidade hospitalar. Quanto menos índice de infecção, melhor a qualidade daquele serviço prestado naquela unidade hospitalar. Então, infecção. O que é esse conceito de infecção? Infecção, ela é todo tipo, infecção cirúrgica, na verdade, né? É todo tipo de infecção que ela está relacionada diretamente ao ato cirúrgico, né? Ou então, aquelas medidas que estão relacionadas à cirurgia. E quando eu vou fazer o diagnóstico dessa infecção? Normalmente, esse diagnóstico dessa infecção é feito no momento pós-alta desse paciente. Ele normalmente ocorre do quinto ao décimo dia de pós-operatório, com pico de infecção no sétimo dia. Então, na maioria dos pacientes, eles já estão de alta. E quando eles retornam para o acompanhamento ambulatorial, que vai ser feito esse diagnóstico dessa infecção cirúrgica. Por exemplo, pacientes que são submetidos a cirurgias eletivas, a cirurgias mais comuns da nossa rotina, colestectomias, herniorrafias. Então, esses pacientes têm alta 24, 48 horas após o procedimento cirúrgico. Então, a gente não tem um paciente com infecção da ferida nesse período, 24, 48 horas. Porque tem um período de contaminação, colonização, e esse período de incubação da bactéria, até começar a desenvolver a infecção em si, que normalmente começa a partir do quinto dia. Então, esses pacientes vão embora e depois eles retornam. No retorno é que a gente normalmente faz o diagnóstico da infecção cirúrgica. Na foto, a gente tem dois exemplos de pacientes em pós-operatório que estão com fíridas infectadas. Essa primeira infecção aqui na coxa, provavelmente um abscesso que deve ter sido, que acometeu aqui após o procedimento. que tem várias incisões, provavelmente áreas de drenagem, tem áreas de fibrina, com fibrina e necrose. O segundo paciente, provavelmente uma artrodese de coluna, que apresenta exposição da prótese, da órtese prótese, e foi feita essa artrodese. Então, ele tem uma complicação, uma infecção ali no sítio cirúrgico. A infecção, ela, no pós-operatório, então, é um dos maiores riscos para o paciente hospitalizado. Por quê? Porque, além de toda a complicação, a extensão desse problema infeccioso, pode ser restrita apenas a ferida operatória, mas ele pode também acometer um âmbito maior, um comprometimento de outros órgãos. Esse paciente pode começar apenas com infecção da ferida, mas ela também pode ser um paciente que, por uma complicação no pós-operatório, pode evoluir com sepse, choque séptico. Nos nossos pacientes de cirurgia de cavidades abdominais, pode desenvolver abscessos intracavitários, os peritonites. Então, pode ser uma complicação simples, mas também pode ser uma complicação grave. E, com isso, aumenta o risco de morte e mortalidade no nosso paciente. E, com esse paciente infectado, um paciente que iria embora num tempo mais curto, eles permanecem mais tempo dentro da unidade hospitalar. Então, um paciente que tem infecção cirúrgica no pós-operatório, esse tempo de internação dele pode aumentar de 7 a 8 dias do que seria habitual naquelas determinadas cirurgias. Além de que, esse paciente que tem uma complicação, uma infecção no pós-operatório, ele vai permanecer mais tempo internado. Então, tem todos os cursos em relação a esse tempo maior de internação. Ele vai precisar de mais tempo de antibiótico. Às vezes, aquele antibiótico que ele estava fazendo inicialmente não vai ser mais eficaz, vai ser necessário fazer a troca por um antibiótico com um espectro maior ou fazer uma associação de antibióticos. E, com isso, esse paciente vai ter um custo maior para aquela instituição. Então, um paciente que vai sair mais caro. Então, ele atinge. O paciente não tem maior risco de mortalidade, fica mais tempo no hospital e ele fica um paciente mais caro para o hospital. Além do comprometimento também da parte social do paciente. Se ele permanece mais tempo internado, se ele tem maior gravidade, se ele tem maior risco de mortalidade também, isso vai refletir também no âmbito social. Porque, às vezes, aquele paciente é quem provê a renda da família. Se ele não volta à sua atividade laborativa com maior rapidez, então também vai ter esse reflexo dentro do lar do nosso paciente. Então, nesse aspecto social também tem a interferência nas infecções cirúrgicas. Então, a gente vai falar quais são as infecções mais comuns relacionadas ao pós-operatório. Então, disparado, a primeira mais comum que faz parte da nossa rotina, que é o primeiro local que a gente procura quando o paciente tem sinais de infecção é a nossa ferida operatória. Então, o primeiro tipo de infecção que a gente procura num paciente em pós-operatório é a infecção da ferida operatória, igual está aí na primeira fotinha aqui do nosso paciente, que tem sinais logísticos, sinais de infecção na ferida operatória. O segundo, infecção urinária, seguido da infecção de vías respiratórias, da sepse e do abscesso abdominal e peritonite. Sepse, abscesso abdominal e peritonite, a gente vai falar superficialmente, porque vocês ainda estão entrando, vão entrar nesse ciclo, saindo desse ciclo básico, né? Vocês vão entrar no ciclo onde a gente vai ter lá UTIs, clínica cirúrgica de novo, vocês vão chegar lá no internato, que vai se tornar, né? São matérias, são assuntos que vão se tornar mais conhecidos e mais explorados por vocês e pela gente. Então, a gente vai entrar nisso mais profundamente quando vocês chegarem lá no oitavo período, eu vou hoje passar só uma noção pra vocês do que a gente deve buscar nesse paciente aí com infecção cirúrgica. Então, quando a gente fala da nossa infecção mais comum, né? No paciente pós-operatório, que é a primeira que a gente busca, são as infecções que ocorrem no sítio cirúrgico, né? Em qualquer localização do sítio cirúrgico após a realização do procedimento em si, né? É aquela infecção que vai estar ali na ferida operatória, né? É o local onde a gente fez a incisão pra realizar o procedimento cirúrgico. Elas são infecções que têm a maior importância, né? Na nossa rotina, porque é o que vai estar presente nos nossos pacientes que retornam ao ambulatório, que são, né? Infelizmente, acometidos pela infecção. E o que você vai procurar nesse paciente? A gente caracteriza quem caracteriza a infecção da ferida é aquela ferida onde eu tenho presença de pus na secreção, né? Ou, perdão, presença de secreção purulenta na ferida operatória. Então, esse paciente pode ter as infecções do sítio cirúrgico superficiais e as infecções de sítio cirúrgico profundas. Como eu vou diferenciar uma da outra? A primeira aqui na foto a gente tem uma infecção do sítio cirúrgico superficial. É a infecção que acomete apenas pele e tecido celular subcutâneo. São as mais comuns e as de mais fácil resolução. Quando a gente fala de infecção do sítio cirúrgico profunda, a gente já fala de acometimento de fáscia, musculatura e fáscia, musculatura e aponeurose. São infecções mais profundas, são infecções mais extensas, que acometem tecidos mais vascularizados e então elas podem evoluir com maior gravidade. Opa, pulou. Em relação à classificação da ferida cirúrgica, a gente vai classificar de acordo com o grau de contaminação, se aquela ferida é limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada. Toda cirurgia, mesmo as cirurgias que a gente classifica como limpa, a gente tem bactérias ali naquela cirurgia. a partir do momento que eu vou abrir aquela ferida, nem que sejam as bactérias da nossa própria pele que circundam, daquele tecido que circunda onde eu fiz a incisão, aquelas bactérias que estão ali vão ter contato com a nossa ferida cirúrgica. Então, existe presença de bactérias, não existe cirurgia estéreo. quando a gente fala lá no início do quarto período, aquelas primeiras aulas que a gente teve, que a gente começa a falar de assepsia, antissepsia, cuidado com o paciente, cuidado com a equipe cirúrgica, cuidado com o material. Lembra quando a gente vai fazer de germação do paciente, continuar a assepsia com a passagem de solução alcoólica para diminuir aquelas soluções que são bactericida, bacteriostática. quando a gente fala que a solução vai fazer, vai retirar aquela flora que é temporária e a flora persistente vai ficar ali um tempo de latência e depois ela vai voltar a proliferar normalmente quando passar esse tempo de ação do antisséptico que a gente usou. Então, elas permanecem ali, a gente não consegue ficar isento da bactéria ali. Então, não existe, da mesma forma que a nossa pele não é estéreo, não existe cirurgia estéreo. Existe presença de bactéria ali, só que ela não está causando infecção. Então, quando a gente fala de cirurgia limpa, então, que tipo de bactéria a gente vai ter ali naquele paciente que tem cirurgia limpa? São só as bactérias que a gente tem na nossa própria pele, são as nossas bactérias, né? que a gente vem de casa com elas, vão estar ali, vão fazer, vão colonizar aquela ferida que a gente está, aquela incisão que a gente está manipulando. Então, são feridas, então, que não tem infecção, não tem sinal inflamatório e normalmente não são feridas traumáticas, né? São cirurgias que a gente faz incisão, cirurgias programadas, tá? Não tem quebra desses princípios de antissepsia, de assepsia e nem da técnica cirúrgica, ocorre tudo conforme o planejado. Nessas cirurgias a gente tem manipulação de, falando aqui, tireoide, hérnia, mama, então a gente vai abrir pele, celular subcutâneo, aponeurose, musculatura, quando a gente fala em tireoide, a gente vai trabalhar na região cervical sem penetração de via aérea, quando a gente fala em hérnia, a gente vai abrir pele, subcutâneo, fácil, musculatura e vai chegar ali no canal inguinal, eu não tenho contato com trato gastrointestinal, com trato urinário, quando eu falo em mamoplastia, abro pele, musculatura, gordura, faço implantes de uma prótese, eu faço recepção de um excesso, né? De tecido naquela mama, então eu só mexo com pele, músculo, gordura, então eu não vou também entrar no trato respiratório, então eu só vou ter ali o contato com as bactérias da pele ali em torno, então aquela cirurgia é considerada uma cirurgia limpa, tá? Então as únicas bactérias presentes ali são as bactérias da pele. seguindo, a gente tem as cirurgias potencialmente contaminadas, onde já não tem a presença apenas das bactérias da pele, eu tenho contato com uma nova flora bacteriana, né? Eu tenho contato com outra cavidade, eu tenho abertura de uma cavidade ali, então eu vou ter contato com as bactérias daquela cavidade, tá? Essas feridas não têm uma contaminação grosseira, apesar de abrir, né? Uma cavidade, por exemplo, na colicistectomia, eu vou retirar a vesícula, né? Exerese da vesícula, eu vou abrir, posso abrir ali a parede da vesícula, então não tem uma contaminação grosseira naquela cirurgia, quando eu corto ducto cístico, que tá aqui, ducto cístico, eu tenho a exposição ali da flora bacteriana, que faz parte da flora, do trato da via biliar, do trato gastrointestinal, mas eu não tenho uma contaminação grosseira daquela região, quando eu faço uma gastrectomia, não é um local onde eu tenha muita bactéria, normalmente ali eu tenho, posso ter H. pylori, mas eu entro em contato com aquela flora da secreção gástrica ali, então eu abro a cavidade, tenho contato com aquelas bactérias ali, mas eu não tenho uma contaminação significativa, tem uma pequena infração, posso ter uma pequena infração da técnica cirúrgica, ou até alguma dificuldade de anticepsia, mas eu tenho ali a bactéria, mas eu não tenho infecção, então ela é potencialmente contaminada, o número de bactérias que eu tenho ali, apesar de ter contato com bactérias de outra cavidade, é um número de bactérias pequeno. E aí a gente vai para a cirurgia contaminada, que são as feridas traumáticas recentes, são aquelas feridas que têm menos de seis horas de evolução, são feridas abertas, são feridas com processo já de inflamação, mas sem a presença de pus. É aquela cirurgia onde eu tenho uma grande quantidade, eu tenho uma contaminação grosseira ali daquela ferida, eu tenho uma grande quantidade de bactérias, mas ainda não tenho infecção, eu tenho a presença do processo inflamatório, mas eu não tenho pus, que eu só classifico como infectada quando eu tenho presença de pus, então eu tenho inflamação, mas eu não tenho a infecção ainda instalada. Então se eu olhar essa primeira foto aqui, eu tenho uma peritonite fecal, então por exemplo, um paciente que foi vítima de agressão por arma branca e teve uma lesão de colo, então vai cair grande quantidade de fezes na cavidade, paciente vítima de trauma, fez uma colisão, nessa colisão teve a ruptura do intestino, então tem uma contaminação grosseira de fezes ali dentro da cavidade, então eu classifico, visualmente eu sei que vai ter uma, já sei macroscopicamente visualizando, eu já sei que tem uma grande quantidade de bactérias ali, mas eu ainda não tem infecção, já tem um processo inflamatório, por quê? Porque essas fezes ali que tem bactéria vão entrar em contato com o peritônio, vai começar um processo de inflamação daquele peritônio, de irritação do peritônio, que se não for tratado inicialmente vai por consequência evoluir com o peritonite, presença de pus dentro da cavidade peritonial e vão ter uma cirurgia a partir daí infectada. Mas enquanto não desenvolve, essa bactéria não prolifera, causa lesão tecidual, lesão celular e desenvolve pus, forma-se o pus, eu tenho então a cirurgia apenas contaminada, eu tenho fezes na cavidade que está causando um processo inflamatório, tenho grande quantidade de bactéria, mas eu ainda não tenho infecção ainda instalada. Então, tem uma contaminação grosseira daquela ferida cirúrgica. Opa, passou muito rápido. Então, aí a gente chega nas feridas infectadas. Quando a gente fala de ferida infectada, são aquelas feridas traumáticas, já tem um tempo maior de evolução, normalmente maior do que seis horas de evolução, eu já tenho presença de tecido desvitalizado e eu tenho pus ali. Então, característico de cirurgia infectada é presença de pus ali na cavidade. E cirurgias onde eu tenho perfuração de vísceras ocas. Então, aqui, na primeira, eu tenho necrose, na primeira fose, tem uma esquemia mesentérica, onde eu tenho necrose. Então, tem tecido desvitalizado, já tem contaminação aqui, contaminação com infecção que eu já tenho necrose, presença de pus, difuso entre as alças. E o que que acontece quando eu tenho uma perfuração de víscera oca? Quando eu tenho essa perfuração de víscera oca, inicialmente, eu tenho aquela cirurgia contaminada, vai cair. no caso aqui, úlcera gássica perfurada, vai cair aquele conteúdo que está dentro do estômago, dentro da cavidade. Para eu ter infecção, eu preciso de um substrato, alguma coisa ali que a bactéria vai se proliferar, vai crescer, vai aumentar, nossa defesa não é mais capaz de combater aquilo ali, vai ter, vai começar a causar lesão tessidual, esse grande número de bactérias e vai ter formação de pus. Então, eu perfuro, eu tenho primeiro esse substrato que é o conteúdo dentro do estômago que vai cair dentro do peritônio. No peritônio, essas bactérias do trato gastrointestinal vão começar a colonizar essa secreção, eu tenho uma proliferação bacteriana muito grande com a nossa defesa do nosso corpo já não sendo capaz de combater ali, eu vou ter destruição tessidual e, consequentemente, necrose, formação de pus naquele local, então, eu tenho uma cirurgia a partir daí infectada. Então, voltando, cirurgia limpa, eu só tenho contato com as bactérias da pele. Cirurgia potencialmente contaminada, eu tenho contato com a flora bacteriana de outra cavidade. Cirurgia contaminada, eu tenho uma grande quantidade de bactérias ali, mas eu ainda não tenho sinais de infecção, eu só tenho sinais de inflamação. E infectada é quando eu já tenho pus naquela ferida que eu estou tratando. Então, quando normalmente acontecem essas infecções da ferida, em torno do quinto ao décimo dia, com pico no sétimo, e quando a gente vai procurar nos pacientes nossos de pós-operatório um foco infeccioso, se aquele paciente tem sinal de infecção, primeiro a gente procura nos nossos sítios cirúrgicos para depois ir procurar nos próximos locais que são comuns de infecção no pós-operatório. O outro foco que a gente vai procurar, o segundo foco mais comum, são as infecções urinárias. esse paciente vai referir para você sintomas urinários, sendo a desúria o mais comum, ele vai referir que ele tem dor ao urinar, além disso, você não pode fazer esse diagnóstico apenas com a queixa do paciente, com a sintomatologia, você vai fechar esse diagnóstico com a queixa urinária associada a um exame de urinocultura, você manda semear aquela urina, e quando você vai fazer análise daquele resultado, deve vir ali que para uma urinocultura estar positiva e a gente fechar esse diagnóstico de infecção urinária no pós-operatório, tem que ter mais de 100 mil colônias para cada ml de urina. Então, a gente característica infecção urinária com sintoma urinário, a presença da queixa urinária com uma urinocultura positiva. Essa urinocultura é para cada ml. E o que seria o fator predisponente para o nosso paciente em pós-operatório desenvolver infecção urinária? Normalmente está muito associado ao uso do catéter vesical. Aqui a segunda foto. Nosso paciente, às vezes a gente passa no intra-operatório, no pré-líquo, logo da gente operar, em alguns pacientes, normalmente pacientes que chegam com quadro de abdômen agudo, que pode desenvolver uma desidratação, alteração do volume urinário, alguns pacientes que evoluem com maior gravidade, eles podem ter o acometimento da função renal e podem evoluir com oligura e anura, então a gente vai mensurar se esse paciente tem diurese, qual é a volemia desse paciente no pré-operatório, vai ficar acompanhando no pós-operatório, é uma forma fácil da gente acompanhar a volemia desse paciente com avaliação do débito urinário, então tem alguns pacientes que a gente tem indicação de passar sonda vesical no pré- e no intra-operatório, para fazer esse acompanhamento. Então esses pacientes têm indicação, a gente não passa sonda em qualquer cirurgia, são naqueles pacientes que têm indicação. Quanto mais rápido a gente tirar essa sonda, melhor para o paciente, por que isso? Quanto mais rápido tirar, porque quanto mais tempo ele permanece, maior a chance dele desenvolver infecção urinária. É um corpo estranho que está dentro do seu paciente, ele pode ser uma porta de entrada para infecção. Se o seu paciente precisar ficar mais de 10 dias com uma sonda vesical, ele tem uma chance de 50% em desenvolver infecção urinária no pós-operatório. Além de tudo, quando a gente for fazer, manipular, preparar esse paciente para fazer esse cateterismo, tem que tomar cuidado para realizar todos aqueles preparos de assepsia, antissepsia, fazer uso de luva estéreo, para evitar que até durante a manipulação, durante o próprio cateterismo, a gente carrei bactérias para dentro daquela do trato urinário, porque é uma região que é estéreo. Então, o segundo local onde a gente vai investigar foco infeccioso no paciente de pós-operatório é trato urinário. A infecção respiratória é a terceira causa de infecção no pós-operatório, mas é a que mais nos preocupa, porque pode evoluir com maior gravidade, é a mais temida entre as três. Ela é dividida, pode ser dividida em duas infecções altas e infecções baixas. As infecções altas, a gente caracteriza entre elas, tráqueo bronquite, bronquite, bronquiolite, esses pacientes vão ter como clínica tosse, que pode ter ou não associada a febre, bronquispasmo, roncos e sibilos aos cuta. E um dado importante é que quando a gente pede um exame de imagem, para poder avaliar, faz um raio-x do tórax, esses pacientes que têm infecção respiratória alta, eles não têm alteração radiológica, o parêntema pulmonar dele, é normal. Já a infecção respiratória baixa é a pneumonia, que é a nossa principal patologia, então é a terceira causa de infecção hospitalar no pós-operatório. Já esse paciente, ele vai apresentar tosse produtiva, acompanhado de febre e no exame de imagem a gente vai ter alteração radiológica. Normalmente esse paciente vai apresentar áreas de condensação no raio-x. Então a sequência é, meu paciente apresenta alterações compatíveis com infecção no pós-operatório. Qual o primeiro local onde eu vou procurar? Ferida operatória. Às vezes é uma infecção superficial do sítio cirúrgico e eu vou lá e abordo para poder tratar. a gente vai falar em tratamento lá na frente quando a gente fala em ferida operatória. Se não é o foco infeccioso na ferida operatória eu procuro infecção urinária então vou avaliar durante a minha anamnese o paciente tem queixo urinária vou pedir uma urinocultura aí a professora assim a urinocultura vai demorar muito posso pedir um EAS para poder já começar a avaliar sim o EAS também vai ter alteração normalmente esses pacientes tem mais de 10 piócitos por campo já caracterizando uma alteração na infecção urinária e depois eu procuro infecção respiratória quem são os pacientes que estão mais propensos a fazer essas infecções respiratórias são aqueles pacientes que ficam mais acamados que fazem cirurgias mais extensas e que se mobilizam um pouco por dor às vezes por impossibilidade do próprio procedimento esses pacientes às vezes vão para a unidade de terapia intensiva você não pode ficar mandando paciente deambular dentro da unidade de terapia intensiva eles vão ficar acamados então esse pulmão vai produzir secreção essa secreção vai ficar parada ali dentro do pulmão e essa secreção ela vai se tornar um substrato para a gente desenvolver a infecção toda hora eu estou falando substrato substrato que você precisa de algo para a bactéria ali começar a crescer e desenvolver para eu ter a infecção em si então esse paciente ali tem a pneumonia e ele vai produzir essa secreção essa secreção vai acumular no pulmão e ele tem a bactéria vai ter ali então seu substrato para começar a desenvolver e esse paciente fazer pneumonia além além dessa pneumonia a gente tem que pensar que alguns pacientes eles desenvolvem um quadro mais complicado ainda ele pode a partir dessa pneumonia desenvolver um abscesso pulmonar ou uma empiema o que é uma empiema o empiema é uma coleção de pus ou no pulmão ou na cavidade pleural você tem que ter uma cavidade preexistente e você tem o acúmulo de pus naquela cavidade ali que já existia então a gente classifica ele como empiema se esse acúmulo de pus é entre as pleuras eu tenho um empiema pleural são pacientes que evoluem com maior gravidade que tem uma elevada mortalidade você tem aqui no raio x presença de líquido no pulmão então tem o derrame pleural ele está retificado então quer dizer que tem gás ali dentro naquele processo infeccioso ali na tomografia se confirma então letra A está pretinho aqui é gás a pleura essa partezinha branca que a setinha está passando ali normalmente pelo processo inflamatório infeccioso ela fica mais espessa você não consegue vê-la da mesma forma no resto do pulmão mas pelo processo inflamatório infeccioso que tem ali eu consigo delimitar essa pleura então na setinha da letra A eu tenho o R aqui dentro e a B é líquido dentro da cavidade a terceira foto é uma cirurgia de tórax por videolaparoscopia então a gente confirma a presença ali do pus entre as pleuras em o ipiema pleural então é uma complicação mais grave esse paciente se chegar de uma pneumonia e desenvolver uma abscesso pulmonar ou uma ipiema ele evolui com a gravidade maior com risco maior de morte abscesso abdominal e a peritonite é uma outra complicação no pós-operatório é uma infecção que acontece então dentro da cavidade abdominal peritonite ela vai acontecer dentro da cavidade peritonial a cavidade peritonial ela é porque na pleura é mais grave no pulmão não o abscesso pulmonar e o abscesso pleural os dois são graves são mais graves desculpa que não ficou claro são mais graves do que a pneumonia tá os dois tem o mesmo grau de gravidade tanto o ipiema pleural como o ipiema pulmonar tá então são pacientes que vão evoluir com maior gravidade é mais complicado o tratamento e pela vascularização a disseminação é maior então esse paciente pode desenvolver uma infecção em outros órgãos e sistemas no caso pode desenvolver uma sepsis com esse foco pulmonar então não é que o abscesso pulmonar e o ipiema pleural tenham gravidade diferente não os dois são muito graves mas o que eu quis dizer é que são mais graves do que a pneumonia desculpa por não ter ficado claro tá então assim na nossa cavidade abdominal a gente tem a pleura perdão pleura eu tava falando de pleura o peritônio parietal que envolve toda a cavidade abdominal e o peritônio visceral no nosso paciente nós em nós que não temos nenhum processo infeccioso dentro da cavidade abdominal elas ficam ali é um espaço virtual fica um próximo da outra quando eu tenho infecção então forma-se um espaço ali o que vai ser da mesma forma que lá na pleura as pleuras uma fica grudada na outra e eu tenho quando eu tenho o abscesso ali dentro eu tenho um afastamento forma-se uma cavidade ali real na cavidade abdominal também é a mesma coisa quando eu tenho peritonite quando eu tenho o abscesso dentro da cavidade então vou ter ali aquele espaço que era virtual um espaço real então eu tenho coleção purulenta dentro da cavidade quando a gente fala em abscesso peraí tráqueo bronquite bronquite uma infecção baixa pneumonia abscesso pleural empiema infecção alta infecção baixa é em relação à parte de via respiratória tá Vanessa? então na alta eu falo em tráqueo bronquite 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 e quando eu falo da baixa eu falo de pneumonia abscesso pulmonar e empiema aí a gente já saiu daí de infecção respiratória e vai pro quarto quinto tipo de infecção dentro da dentro das infecções no pós-operatório que é abscesso abdominal e peritonite já saímos de infecção respiratória tá? que é uma já não entra dentro dessa classificação de alta e baixa não alta e baixa é só pra infecção de via respiratória abscesso abdominal então peritonite essa peritonite e esses abscessos eles podem ser coleções bem delimitadas por exemplo clássico eu tenho uma um paciente com uma apendicite complicada ele faz um abscesso em alguns pacientes o que que acontece o nosso intestino delgado vocês vão ter essa aula lá no oitavo período é só pra vocês tentarem organizar a ideia e pra entender vocês já ouviram falar que o intestino migra pra aquele local pra poder tentar bloquear o processo infeccioso e essa infecção não espalhar pro resto da barriga algum dia vocês já ouviram lá em papo quando você vai fazer exame abdominal abdominal que você pode pautar um plastrão no abdômen no exame físico abdominal esse plastrão nada mais é do que o intestino e o aumento que vão pra aquele local onde eu tenho um processo inflamatório infeccioso e tenta bloquear ali pra que essa infecção não se espalhe então eu tenho um abscesso ali localizado ou uma peritonite que tá localizada quando o meu intestino o meu aumento o meu corpo foi capaz de deixar ele ali todo preso eu tenho pus mas aquele pus ali tá encapsulado tá preso num local só então eu falo uma peritonite localizada um abscesso intracavitário localizado ah meu paciente tem apendicite com abscesso pélvico então o abscesso dele foi só lá na pélvico mas eu também posso abrir em pacientes que tem muito tempo de evolução ou um paciente que tem a sua imunidade comprometida esse processo de bloqueio não é mais eficiente ou não foi eficiente o suficiente pra fazer esse plastrão pra fazer esse bloqueio então eu tenho um abscesso já não é mais um abscesso eu tenho uma peritonite difusa eu tenho pus em toda a cavidade abdominal tá então eu posso ter então aquele processo localizado como eu posso ter um processo difuso tá deu pra entender então tem peritonite localizado né no caso os abscessos localizados e a peritonite difusa peritonite difusa é quando eu abro a barriga e eu tenho pus na barriga inteira tá entre alças nas goteiras parietocólicas na pelve então eu abro eu acho pus na cavidade inteira quando eu tenho nessas peritonites difusas e esses grandes abscessos no momento que eu vou operar esses pacientes mesmo que eu faça a cirurgia da forma correta com a técnica cirúrgica correta faço uma lavagem copiosa da cavidade eu lavo 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 olho ali macroscopicamente eu não enxergo ali ainda pode ficar algum substrato por exemplo fibrina naquela região ali as bactérias que ficaram ali que eu não enxergo macroscopicamente podem se desenvolver de novo e esse meu paciente desenvolver em torno do quinto dia até o décimo de pós-operatório recoletar aquele abscesso né então eu posso recoletar aquele abscesso e esse paciente ter que ser reabordado e ser uma causa né de uma infecção no pós-operatório Vanessa me perguntou aqui o abscesso é localizado e a peritonite pode ser localizada e difusa isso a gente pode classificar o abscesso intracavitário como um sinônimo de peritonite localizada tá Vanessa e aí você pode classificar é eu tenho uma peritonite localizada ali tem peritonite localizada lá na fossa ilíaca direita ou na pélvica mas eu posso classificar como sinônimos também de o abscesso pélvico é fossa ilíaca direita ou um abscesso pélvico né então eles funcionam mais ou menos a localizada e o abscesso como sinônimos e difusa é quando tá espalhada por toda a barriga e o que que vai causar o que que vai causar né essa essas infecções quais são as bactérias que são mais comuns na etiologia dessas infecções cirúrgicas esses agentes causadores de infecção normalmente são as bactérias da nossa pele né que são estáfilos e os estréptos né são as bactérias comuns da pele da orofaringe do tato gastrointestinal quando a gente fala de infecção da ferida operatória então a causa principal né o agente etiológico principal são os estáfilos estréptos quando a gente vai falando em trato gastrointestinal a gente tem que pensar nos grãos negativos né e xerixia clebisiela proteus a gente também pensa nos anaeróbios que são né agentes de maior virulência dentro do trato gastrointestinal são bactérias que são abundantes então a gente tem que pensar no local onde a gente tá manipulando então se a gente for pensar em ferida operatória é sítio cirúrgico quando a gente fala assim de pele subcutânea ou até quando a gente fala em cisões um pouco mais né profundas aquelas quando fala de aponeurose musculatura e face a gente tem que pensar sempre em estáfilos estréptos aquelas bactérias que são mais comuns na nossa pele no paciente que já está na unidade hospitalar além dessas bactérias que a gente tem da própria pele a gente tem que pensar no perfil bacteriano daquela unidade hospitalar né a gente tem que pensar em quais bactérias são comuns né naquela unidade porque todo hospital tem um perfil bacteriológico né são as bactérias que estão mais comuns de infecção é as bactérias que tem no paciente que tem uma um contato na unidade de terapia intensiva o paciente ele tem uma bactéria com maior virulência do que um paciente que ele vem da enfermaria às vezes aquele paciente que vem da enfermaria ele chegou no dia anterior de casa então ele ainda não tem aquela colonização aquela contaminação das bactérias mais virulentas do hospital mas se eu for operar um paciente que vem da unidade de terapia intensiva então ele é um paciente que ele tem uma bactéria que tem uma resistência bacteriana maior e ele tem uma virulência maior então a gente tem que levar em consideração todos esses fatores quando a gente vai pensar em etiologia né qual é o agente etiológico da daquela infecção e para eu ter uma infecção em si né a gente falou aí agora de agente etiológico eu tenho que é importante saber qual é o micro-organismo infectante né qual é a virulência dele se ele tem alguma resistência ele é fundamental para desenvolver é para ter infecção né mas ele sozinho ele não faz a infecção então ele depende além de a gente ter o micro-organismo infectante a gente tem que ter um meio através do qual essa infecção vai desenvolver é o que eu venho falando de substrato 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 é o meio então onde vai ter infecção e também para fechar né os três os três componentes para o paciente ter infecção eu dependo da defesa do meu paciente né se é um paciente hígido e que eu tenho uma defesa maior se ele é um paciente imuno comprometido com múltiplas comorbidades que vai ser mais suscetível a desenvolver aquele processo infeccioso né então esse micro-organismo infectante ele é importante tanto em relação a quantidade de bactérias que a gente vai ter ali né como também a importância da sua virulência quanto mais virulência maior agressão ele vai causar para o seu paciente quando a gente fala em meio através do qual a infecção vai se desenvolver então é a existência desse substrato se eu tenho uma ferida operatória eu fiz uma cirurgia de vamos falar assim uma uma exélise de um lipoma né então eu abri a pele subcutando tirei ali o lipoma então aí o meu paciente desenvolveu uma infecção ali daquele sítio cirúrgico então o que que eu vou né o que que vai acontecer ali eu vou ter um abscesso da ferida então vai sair pulso ali naquela ferida mas se eu tiver um substrato maior no caso de um paciente que eu tenha colocado uma prótese de mama né vai ter ali infecção só que o desenvolvimento ali naquela naquela órtese prótese é diferente o tratamento é diferente então vai ter que ter um conjunto né a gente vai ter que levar em consideração todo esse conjunto para diagnóstico tratamento e para esse desenvolvimento e a infecção se a defesa do seu paciente é boa então ele tem mais chance de tentar combater a infecção mas se ele tem o seu sistema comprometido seu sistema de defesa comprometido isso vai refletir também na resposta ao processo infeccioso e essa assim é o slide mais importante da aula né vocês tem que entender vocês tem que saber esse slide né quando a gente fala toda essa sequência desde quando eu tenho uma solução de continuidade até o desenvolvimento da infecção o que que vai acontecer como se desenvolve todo esse processo tá então pra começar eu vou fazer uma incisão ali no meu paciente essa incisão ou eu fiz uma incisão ou ele tem uma incisão traumática ele foi vítima de um trauma e tem uma lesão né na pele então a partir do momento que eu abri aquela pele que eu tenho uma solução de continuidade naquela pele no momento da incisão é o único momento que eu posso falar que não tem bactéria naquela ferida quando eu abro o tecido que vem ali logo abaixo na hipoderme ele não tem contaminação nenhuma tá eu não tenho nenhuma bactéria presente ali então aquele tecido que eu tenho ali é um tecido estéreo tá a partir do momento que eu abri as bactérias que estão né na região circunvinzinha dessa lesão de continuidade elas vão pra dentro daquela ferida então a partir desse momento eu já tenho contaminação da minha ferida então que bactérias que eu vou ter ali as bactérias que estão em torno né na pele em torno daquela ferida é operatória ali né naquela ferida daquela lesão de continuidade então abri a bactéria foi pra lá a gente fala que a ferida tá contaminada né é uma ferida por exemplo ah eu tenho uma lesão sempre pergunto ah quanto tempo tem essa ferida feita ah tem mais de seis horas tem menos de seis horas por que que você vai avaliar ali você vai avaliar a contaminação daquela ferida feridas com mais de seis horas de evolução são feridas que tem contaminação porque toda aquela bactéria ali da região vizinha ela vai pra lá e vai crescer ali mas ainda eu não tenho sinal de infecção eu só tenho contaminação e o que que eu posso fazer pra diminuir essa contaminação é quando o nosso paciente chega lá no pronto-socorro né com a ferida que ele teve ah eu tava cortando um sei lá um legume com a faca e cortei a minha mão então eu vou fazer o que eu vou lavar aquela ferida pra diminuir a contaminação e vou tratar aquela ferida ali no momento seja com sutura seja com aproximação seja com curativo se aquela aquela ferida não tiver possibilidade de aproximação dos bordos mas eu vou retirar aquela contaminação ali mas eu não tenho sinal nenhum de infecção apesar da bactéria tá ali presente e a partir dessa contaminação ela essa bactéria vai crescendo ali né se eu não fiz essa abordagem né dessa dessa ferida e diminuir fiz essa descontaminação o que que vai acontecer essas bactérias vão crescendo vão crescendo então vão colonizando a ferida operatória né aquela lesão de continuidade a gente fala muito de ferida operatória porque é a nossa rotina então aquela lesão de continuidade só que até aí o nosso corpo tem tá crescendo mas ela tem uma defesa e não tem lesão tecidual você não tem um crescimento maior do que a defesa do seu corpo pode fazer então não causa nenhum dano esse grande número de bactérias que tá colonizando ali em sua pele tá tem pacientes que ficam com feridas abertas abertas que vão tratar por cicatrização por segunda intenção então você tem aquela ferida ali colonizada mas você não tem nenhum sinal flogístico ali não tem nenhum sinal de infecção não tem pus ali naquele local então tem colonização mas não tem infecção chega um ponto que essa colonização é chamada de colonização crítica porque o crescimento atinge um nível tão alto e a defesa do seu corpo ele não tem mais capacidade de defender contra esses níveis tão elevados de bactérias dessa colonização tão elevada então a gente já começa a romper essa barreira da defesa a agressão sendo maior que a defesa quando essa barreira é completamente rompida quando eu tenho mais né micro-organismo um crescimento maior e que a minha defesa não é eficiente eu começo a fazer lesão tessidual ali pela presença daquela bactéria então eu começo a ter uma maior uma migração daquelas células de defesa pra poder tentar destruir aquele processo infeccioso que tá ali então aí eu vou caracterizar né presença de lesão celular lesão tessidual com ativação maior do sistema de defesa eu tenho infecção instalada tá então eu tenho infecção ali aí eu já vou caracterizar pela presença né de aquela ferida vai ter presença de pus então a colonização crítica ela tá associada normalmente a presença de já tem pacientes que tem um substrato pra essa bactéria crescer ainda mais pode ser um tecido desvitalizado um tecido mal vascularizado é presença de um corpo estrói naquela ferida então aquela bactéria cresceu muito e a defesa não foi eficiente porque ele tinha também aquele substrato de crescimento então a gente chega a níveis de infecção então o nosso corpo não é capaz de manter a defesa então ela passa daquele nível superficial pra um acometimento mais profundo então tem lesão tessidual característica lesão celular e lesão tessidual com ativação maior das células de defesa pra iniciar esse processo aí então de infecção no local e pra eu desenvolver uma infecção eu também dependo né de alguns fatores tem fatores de risco relacionados ao paciente relacionados a cirurgia né relacionados a própria bactéria em relação aos fatores de risco relacionados aos pacientes aqui tem alguns tem umas fotinhas aqui demonstrando a idade né os extremos de idade são pacientes que tem mais predisposição a desenvolver infecção porque o idoso é aquele paciente que já não tem o seu sistema imune tão eficiente quanto ele tinha na idade adulta então ele se torna mais propenso a desenvolver infecções a criança ainda está em formação do seu sistema imune então já que ele não é completo não é tão eficiente então esse paciente tem mais predisposição a infecção imuno comprometido seja já por doenças de base que esse paciente tem paciente diabético já tem um comprometimento da imunidade pela sua doença pacientes pacientes com neoplasias são imunocomprometidos pacientes que estão em tratamento de radioterapia e quimioterapia então tem o seu sistema imune afetado então se tornam mais predispostos a desenvolver infecção múltiplas comorbidades então paciente diabético hipertenso asmático tabagista então são pacientes que tem maior propensão a desenvolver infecção os extremos de nutrição os obesos que são pacientes inflamados naturalmente eles a grande parte deles apesar da obesidade são desnutridos são possuem uma hipoproteinemia então que os torna predispostos a desenvolver infecção desnutrição os tabagistas e pacientes que permanecem por longos períodos de internação o paciente que tem permanece por muito tempo internado é aquele fator que a gente já falou ele tem uma flora bacteriana também ali que já é já de bactérias mais selecionadas bactérias mais virulentas mais resistentes a antibióticos então ele se torna mais propensos ali naquele ambiente hospitalar quando ele tem longos períodos de internação relacionados a técnica cirúrgica a gente falou já muito naquela aula de asepsia anticepsia todos os cuidados que a gente deve ter do preparo do paciente do preparo da equipe cirúrgica do preparo do material o tempo de cirurgia duração da cirurgia quanto menor o tempo cirúrgico menos chance do paciente desenvolver infecção ele tem menos resposta a agressão cirúrgica vocês já tiveram essa aula de agressão cirúrgica além disso mesmo a gente preparando vocês lembram que quando a gente fala daquelas soluções alcoólicas solução antisséptica que ela tem um período que ela fica de ação se você durar muito tempo a cirurgia aquela ação já vai diminuindo então vai começando a proliferação bacteriana tem maior chance de infecção cirurgias de emergência aumenta a predisposição já é de fato isso que aumentam as chances de infecção cirúrgica se você não preparou seu paciente ele tomou banho na véspera da cirurgia fez aquela troca de roupa você chegou no centro cirúrgico avaliou se ele precisa de tricotomia ou não não é raspagem é aparar o pelo por isso que é importante usar aquela maquininha ela causa menos lesão da pele se a equipe cirúrgica realizou a escovação da forma correta do tempo correto se esparamentou da forma correta se o centro cirúrgico foi limpo da forma correta e o material que eu vou usar está estéreo ou estéreo da forma correta tudo isso vai influenciar se eu ponho o meu material para esterilizar e eu coloco no autoclave por um tempo menor do que é necessário então aquele material não vai estar estéreo completamente então ali eu posso ter uma bactéria que estava contaminando ali e eu levar para manipular meu paciente e ser um foco de infecção então a gente tem que olhar isso tudo e utilização de dreno por quê? Dreno tubo sonda e dreno tem que ter indicação você não vai colocando sonda em todo mundo você não vai colocando dreno em todo mundo porque eles são uma porta de entrada você está fazendo a comunicação do meio externo com o meio interno então ali pode ser uma entrada para a bactéria né então você tem que ter indicação para realizar essa drenagem né se for necessário realmente o uso eu falei lá na infecção urinária que não é todo mundo que a gente usa sonda né cirurgias para que eu vou colocar a cirurgia uma perdão uma sonda vesical num paciente que vai operar uma hernia umbilical né não precisa é uma cirurgia com a duração curta uma recuperação rápida eu não vou fazer manipulação dentro da cavidade abdominal não preciso mensurar a volemia então quanto menos invasivo eu for melhor em relação a bactéria a gente tem que avaliar não só a quantidade de bactérias que vai ter mas também qual é a virulência dessa bactéria então os dois fatores são importantes a virulência ainda maior do que a quantidade de bactérias tá é uma virulência maior vai gerar uma agressão maior ao meu paciente então essas bactérias elas podem produzir exotoxinas endotoxinas podem ser bactérias esporuladas encapsuladas então a gente já vai avaliar qual que é o germe causador ali né e o que que ela vai produzir né se é um grão positivo se é um grão negativo né se tá produzindo endotoxinas ou exotoxinas pra gente agir ali né então essa virulência que ela vai que ela apresenta ela é de extrema né importância não só nem não tanto quanto né ela é perdão ela é mais importante do que a quantidade de bactérias mas as duas tem que ser avaliadas quando a gente vai olhar fatores de risco relacionados a bactéria e pra eu fazer o diagnóstico dessa infecção pra eu fazer o diagnóstico o diagnóstico da infecção cirúrgica ela é clínico né você tem que avaliar o seu paciente o que que eu vou procurar né eu vou ter já a história que eu colhi desse paciente né uma anamnese pra eu saber tudo o que aconteceu o que que foi feito do procedimento como foi a evolução e eu vou fazer o exame físico daquele paciente então eu vou ver se ali naquela ferida operatória eu tenho presença dos sinais flogística que é eritema edema calor rubor né tubor o paciente vai referir uma dor ali no local normalmente incompatível com a dor que ele sentiria naquele período operatório lembrando que aparece entre o quinto e o décimo dia com o pico no sétimo então se ele chega lá sete dias pós-operatório com uma dor insuportável no local da cirurgia isso não é muito comum então a gente tem já que pensar em infecção da ferida operatória além disso esse paciente vai ter drenagem de pus pela sua cicatriz manifestação clínica nesse paciente que ele apresenta já um comprometimento maior né que já não está mais localizado aquele processo infeccioso ele já tem um âmbito sistêmico esse paciente pode referir anorexia ele pode apresentar febre taquicardia e quando eu tenho já comprometimento de outros órgãos eu posso apresentar se eu tenho um comprometimento já né da parte renal esse paciente pode evoluir com oligúria anúria se eu tenho um comprometimento da parte respiratória esse paciente pode apresentar taquipneia pode apresentar abatimento de asa no nariz representando esforço respiratório então ele já tem sinais de gravidade maior e como eu vou observar isso em relação aos exames laboratoriais do meu paciente esse paciente com sinais de infecção ele vai ter leucocitose normalmente essa leucocitose é associada a um desvio ele por esse processo infeccioso mais avançado né mais grave ele pode ter queda do hematócrito e plaqueta vocês vão aprender lá no oitavo período quando vocês forem falar de sepse quais são os critérios de sepse quais são as alterações encontradas no paciente séptico são critérios que a gente avalia queda do hematócrito queda de plaqueta plaquetopenia leucocitose mas é todos esses exames clínicos que a gente viu antes aqui febre oligúria tacardia tacopneia são critérios que a gente vai avaliar em termos de gravidade desse paciente elevação do lactato né o lactato ele é um um dos critérios que a gente usa para avaliar a gravidade no paciente com sepse sinais de infecção urinária o melhor será cultura mas como demora o resultado solicita EAS cultura junto sim você pode solicitar o EAS cultura porque a cultura pode demorar 48 horas para você ter o primeiro grão para você ter o primeiro resultado primeira leitura então você pode já solicitar o EAS porque você vai fazendo o tratamento empírico desse doente e com o resultado da cultura você vai ou manter esse tratamento manter esse antibiótico ou você se orienta com o resultado da cultura com o antibiograma daquela cultura então assim um dado primordial são as culturas você vai semear cultura hemocultura urinocultura às vezes cultura de secreção traqueal também a gente pode avaliar nesses pacientes não só falando em infecções locais mas avaliando infecção sistêmica de uma forma geral e paciente também a gente tem que fazer manifestação avaliar as manifestações radiológicas dos nossos pacientes lembra que o nosso paciente com infecção respiratória ele tem alteração nos exames de imagem tanto no raio-x como na tomografia e como eu vou prevenir eu falei lá no início que o maior aliado do cirurgião para que o nosso paciente não tenha infecção é prevenir essa infecção né então o maior objetivo do cirurgião e das comissões de controle de infecção que às vezes vocês podem ter ouvido falar o nome assim CCIH o que é CCIH Comissão de Controle de Infecção H hospitalar né a gente trabalha numa equipe multidisciplinar né pra poder tentar fazer a prevenção de uma forma né global ali pra poder o nosso paciente não só o cirúrgico mas o clínico a gente fala aqui cirúrgico 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 que é a nossa especialidade né é o foco da nossa disciplina mas aqui também engloba o paciente clínico se você for um clínico na sua enfermaria de clínica médica seu paciente começar a desenvolver infecção você também vai ter esse rastreio né a gente não vai ter o rastreio da ferida operatória mas você vai procurar infecção urinária infecção respiratória então a gente essa CCIH é uma comissão que abrange todo mundo né pra poder evitar né essas infecções na unidade hospitalar então o que a gente vai falar higiene corporal do nosso paciente aquele banho na véspera da cirurgia a troca de roupa o paciente ser levado da enfermaria para o centro cirúrgico com uma roupa diferente a nosso cuidado né o nosso cuidado disso da a sepsi da limpeza antes tomar banho duas horas antes fazer aquela troca da roupa quando a gente chega da rua pra dentro do centro cirúrgico a nossa paramentação então todo o cuidado com essa higiene controlar as afecções associadas ah meu paciente tá tendo infecção urinária e eu tenho uma cirurgia marcada ah é contra indicação absoluta não mas você deve tratar essa infecção afecção associada aí né visando que o paciente não esteja propício a fazer uma complicação no pós-operatório internar com o tempo mais curto possível né em algumas cirurgias em algumas unidades hospitalares o paciente interna no mesmo dia da cirurgia né no nosso serviço a gente interna na véspera à tarde né menos de 24 horas do procedimento cirúrgico então quanto menos tempo ele ficar dentro da unidade hospitalar melhor por que que vocês não internam no mesmo dia professor assim é uma questão também de às vezes o seu paciente não ter uma cultura né mesmo você orientando às vezes ele não consegue absorver aquela orientação desse preparo desse preparo tomar o banho antes né o cuidado a gente vai falar lá no oitavo período quando a gente falar de pré e pós-operatório o jejum tá então ali o paciente dentro da nossa enfermaria ele é mais monitorizado né às vezes ele em casa ele pode interromper esse tempo de jejum não fazer esse preparo da forma adequada então por isso a gente interna antes mas se o paciente é bem orientado dependendo da cirurgia se ele não tiver fazendo nenhum preparo ele pode internar no dia da cirurgia cuidado com a tricotomia cuidado pra você não fazer lesão então você apara essa maquininha ela é essencial porque ela não corta a pele do seu paciente técnica cirúrgica adequada você tem que saber o que você vai fazer fazer da melhor forma possível seguir a técnica cirúrgica pra você não fugir ali e poder ter uma lesão de algum vaso uma lesão de alguma alça fazer alguma alteração de que não faria parte da técnica cirúrgica e essa alteração da técnica cirúrgica também pode aumentar o tempo de cirurgia do nosso paciente realizar esses movimentos de forma delicada pra não gerar muito trauma do tecido e uma coisa muito importante é fazer o controle rigoroso na prescrição de antibiótico não é todo mundo que vai chegar lá não é toda cirurgia que você vai falar de vai usar antibiótico por isso que a gente fala cirurgia limpa não é uma coisa que vocês vão falar agora vocês vão aprender agora mas cirurgias limpas a gente não usa antibiótico por quê? aquela bactéria que tá ali na cirurgia limpa não é a bactéria da nossa pele? então pra que que eu vou fazer antibiótico pra matar a bactéria da nossa pele? então assim vê indicação realmente de antibiótico qual é o antibiótico correto pra aquela determinada infecção saber qual que é o germe mais comum porque se você ficar fazendo de uma forma aleatória o antibiótico o que você vai gerar? vai gerar resistência bacteriana sabe um antibiótico que é muito comum hoje ter uma resistência enorme não só aqui no nosso hospital mas com grande parte dos hospitais do Brasil é ciprofloxacina se chega lá no postinho no pronto-socorro na UPA não é criticando o colega mas assim é comum você passar cipro e aí o próprio paciente já sabe ela tem infecção urinária eu vou passar cipro vou tomar cipro ele mesmo toma por conta própria então hoje as bactérias tem muita resistência a cipro então a gente usa muito pouco vocês chegaram na clínica cirúrgica dificilmente vocês vão ver um paciente com ciprofloxacina prescrito porque a resistência é enorme a gente só usa em exceções pacientes que já vem em uso permanece pacientes que tem um grau de imunicomprometimento às vezes seria mais eficiente uma quinolona a gente faz o uso mas assim tem muita resistência é igual falando aqui infecção da ferida operatória chega o paciente com infecção de ferida operatória vamos para aqui para o próximo passo o que eu vou fazer para tratar aquela infecção de ferida operatória se chega para mim eu vou fazer o que eu vou drenar aquela ferida eu vou abrir um pontinho e vou tirar o pus que está ali dentro que é o tratamento tópico que é o tratamento local que é o eficiente é drenar aquele pus eu não preciso tratar esse paciente com antibiótico porque o acometimento dele ali é apenas local eu não tenho comprometimento sistêmico do meu paciente então às vezes vocês vão ver não vai ser a primeira a última não é porque eu estou falando que eu falo isso há muito tempo todos nós falamos isso há muito tempo mas chega lá está vermelho está saindo pus eles fazem o que antibiótico cefalexina para casa sete dias dez dias às vezes chega no meu paciente eu operei é de outro município fez uma infecção da ferida se ele tivesse em vassouras e vindo ou no pronto-socorro ou no meu ambulatório eu tiraria um pontinho drenaria orientaria o máximo um calor local e cuidado com aquela curativa e ele ia para casa e ia ficar bem às vezes ele já chega para mim com a receita ah doutora eu fui lá porque saiu secreção aqui me passaram antibiótico às vezes ainda não tem nem pus às vezes é só um seroma ali está um pouco vermelho entumecido ah mas está vermelho tem um pouquinho de secreção mesmo que seja pus antibiótico então tem que tomar muito cuidado tá com antibiótico então se eu tenho infecção da ferida como que eu vou tratar eu vou drenar tá abro um ponto dreno aquele pus ali daquela lesão lavo bem curativo e acompanhamento ah Aline tem tecido desvitalizado tem fibrina tem uma área que não está vascularizada eu faço um desbridamento retiro aquela região que não está mais vitalizada para poder manter a cicatrização deixo aquela ferida aberta e ela vai cicatrizar para o segundo intenção e quando eu faço antibiótico é quando eu tenho aqui ó manifestações clínicas que me fazem pensar que ele já tem um acometimento sistêmico né quando eu já tenho febre quando eu já tenho taquicardia taquipneia aí sim eu vou tratar meu paciente com antibiótico mas se a infecção é local eu faço tratamento local com drenagem tá a aula a referência é o GOF tá a gente segue a sequência até na montagem da aula por lá tá aí só a drenagem se a infecção ali é local só a drenagem é eficiente não precisa nenhum medicamento nem de uso tópico abriu drenou lavou com soro fisiológico pronto acabou faz curativo se você puder acompanhar esse paciente para ele ser reavaliado é com antibiótico para ele ser reavaliado né frequentemente seria ótimo você vai vendo antibiótico é quando o paciente tem manifestação sistêmica tá no paciente que tem pera na ferida operatória se eu operei o paciente ali e o meu paciente evoluiu com infecção na ferida operatória leucocitose tá drenando pulso esse mesmo se for um paciente cirúrgico tá se eu tenho ferida operatória né que tem infecção mesmo com algumas manifestações sistêmicas às vezes o paciente tem leucocitose tem febre essa é uma exceção é o caso onde a drenagem é eficiente eu não preciso de antibiótico mesmo com manifestação sistêmica vocês vão ver isso mais a fundo quando vocês chegarem lá no oitavo no internato mas é a única exceção são as feridas né as as feridas operatórias que mesmo que apresente algum sinal sistêmico eu não preciso fazer o é o que eu falei o paciente que chegou pra mim lá no ambulatório no pós-operatório por exemplo de uma apendicectomia tem ali eu vou drenar mesmo que ele tenha tido um episódio de febre eu não preciso de pulso eu só faço a drenagem Vitor professor eu realizo uma cirurgia um paciente que necessita ficar em análise por um tempo que eu tapasse o pico da cirurgia e ele tem um catéter vesical por quanto tempo esse mesmo catéter pode ficar no paciente peraí deixa eu ler de novo vê se eu entendi a sua pergunta Vitor é um paciente que você operou e você ele fica com sonda ele já passou do tempo de infecção não teria o pico de infecção no pós-operatório mas ele ainda tem que manter a sonda urinária por exemplo é um paciente que operou uma cirurgia de próstata foi embora mas ele ainda tem que manter a sonda em casa ele vai pra casa e fica por um período ele não pode tirar essa sonda é isso que você quer saber quanto mesmo catéter por quanto tempo esse mesmo catéter pode ficar esse catéter nos pacientes por exemplo mesmo que não seja o cirúrgico um paciente que vai embora normalmente com sonda vesical normalmente é um paciente mas as cirurgias urológicas ou um paciente que não faça um procedimento cirúrgico e que você tenha que mantê-lo porque ele tem uma incontinência urinária ou ele tem uma estenose e tá fazendo retenção urinária e você precisa mantê-lo com sonda você deve fazer a troca dessa sonda a cada 21 dias tá que é o tempo de permanência que você tem você pode ficar pra poder realizar essa troca e não aumentar esse risco de infecção vê se eu entendi a sua pergunta se era isso mesmo esse tempo de troca de uma sonda pra outra no paciente que precisa ficar depois da alta hospitalar isso então a cada 21 dias você tem que fazer a troca de sonda isso é feito ambulatorial é muito comum nos pacientes que tem alterações da parte urológica tá nos nossos pacientes de cirurgia abdominal dificilmente o paciente vai embora com sonda vesical cicatrização segunda intenção você não lembra o que que é o vesical é a cicatrização que a gente espera ela vai acontecer sem aproximação dos bós normalmente acontece nas feridas infectadas que a gente vai fazer esse tratamento da infecção né no caso essa paciente esse paciente tem uma ferida infectada eu não posso fechar aquela ferida porque ele vai novamente aquela bactéria vai crescer ali e eu vou ter infecção novamente eu vou formar uma nova abscessa ali naquele local então eu vou deixar aquela ferida aberta e o tecido de granulação vai começar a crescer novamente de dentro pra fora da ferida e vai cicatrizar tá é uma ferida que vai cicatrizar aberta o tecido de granulação vai sendo produzido e vai fechando até cobrir toda a extensão da ferida por quanto tempo a gente mantém a sonda vesical após a cirurgia Vanessa isso varia muito porque se é um paciente que evolui com bom volume urinário é um paciente que evolui clinicamente da bem então eu posso tirar o mais precoce possível 24 48 horas mas se é um paciente que eu tenho que ficar ele tá oscilando esse débito urinário e o paciente que ainda tá com a instabilidade dessa parte volêmica né então que eu tenho que monitorizar essa parte urinária né essa a parte de débito urinário vai me ajudar a avaliar essa parte em relação a volemia eu posso estender um pouco mais o uso dessa sonda não necessariamente mantendo o mínimo 24 horas por exemplo vamos falar na prática eu vou operar um paciente que ele tem um abdômen agudo inflamatório né eu passo uma sonda vesical nele porque eu ainda vou fazer uma laparotomia não sei qual que é a minha abordagem esse paciente tem um processo infeccioso dentro da cavidade abdominal eu passo uma sonda vesical vamos ser mais direto eu tenho um apendicite com cinco dias de evolução e eu posso ter uma peritonite difusa né posso ter uma ou então uma peritonite localizada mas eu tenho uma complicação dentro da cavidade eu passo uma sonda vesical se eu abro esse paciente passa cirurgia chego no outro dia ele tem uma diurese boa tá bem evolução boa sem uma queixa de dor muito intensa então no outro dia de manhã eu posso e não precisa acompanhar né diurese pra saber volemia ou não tem comprometimento da função renal no outro dia de manhã eu já posso tirar né às vezes com 12 horas de evolução eu já posso tirar né depende muito da evolução não tem assim um número mágico de tempo de cateterismo vesical tá mas se quanto mais rápido isso que você tem guardar em mente quanto mais rápido eu puder tirar melhor tenho menos chance de infecção no pós-operatório por por causa da por causa de da do uso do cateter vesical tá eu vou pegar aqui mais alguma dúvida nada ninguém eu vou fazer a presença tá muito obrigada a vocês muito obrigada pela participação na aula se surgir alguma dúvida depois é só vocês entrarem em contato com a gente a gente tira dúvida de vocês tá é daqui na próxima semana a gente se encontra tá um beijo a todos e até semana que vem